Nossa gente já tá livre de salta baia se quiser, sim senhor Toca zumba, 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 toca zumba, zumba Vamos ter o nosso casa e também nosso mulher, sim senhor Toca zumba, 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 toca zumba, zumba Ai uê, ai uá, gospeito nunca mais apanhará de bacalhau Ai uê, ai uá, gospeito nunca mais apanhará de bacalhau Essa voz que acabamos de ouvir é Edmar de Andrade Um importante escritor brasileiro que nasceu no dia 9 de outubro de 1893 na cidade de São Paulo. Ele ficou conhecido principalmente como autor de um livro chamado Macunaíma, mas ele também é uma das figuras mais lembradas de um evento que hoje a gente conhece como a Semana da Arte Moderna, que aconteceu quase 100 anos atrás na cidade de São Paulo em 1924. Para entender a importância do trabalho do Mário de Andrade, é fundamental retomar um tema do qual a gente já falou bastante aqui nos nossos áudios diários. Que é como a colonização do Brasil teve efeitos muito ruins em todos os setores da nossa sociedade, e efeitos que persistiram ainda depois da nossa independência. As nações colonizadoras, como Inglaterra, Portugal, França e Espanha, enriqueciam com a exploração dos países invadidos, e faziam com que esses países, como o Brasil, se tornassem a periferia do mundo. Ou seja, com menor poder econômico, já que éramos explorados, e por isso também com o menor poder político. E esse sentimento de estar na periferia do mundo também estava associado a um sentimento de inferioridade cultural. Quer dizer, a nossa elite, que determinava o que era de bom gosto e de bom tom, o que deveria ser ensinado e preservado, valorizava os fenômenos artísticos produzidos na Europa. A música francesa, o teatro inglês, tudo parecia melhor do que a gente podia fazer aqui. É o famoso complexo de vira-lata, né? Já a rica cultura popular brasileira, que alimentava a alma do povo, parecia menor para eles. Era desvalorizada e muitas vezes era claramente reprimida, como foi o caso da capoeira e do samba. Mário de Andrade foi um dos primeiros artistas brasileiros que acreditava profundamente na força da arte popular, na importância das produções mais enraizadas na vida do povo. Ele mesmo escreveu o seguinte, sempre considerei o problema máximo dos intelectuais brasileiros à procura de um instrumento de trabalho que os aproximasse do povo. Esta noção proletária da arte, da qual nunca me afastei, foi o que me levou, desde o início, às pesquisas de uma maneira de exprimir-me em brasileiro. O trabalho de Mário foi, desde o princípio, um esforço de recuperar e valorizar essas tradições populares, esquecidas e renegadas. E toda a obra do próprio Mário, os poemas, romances e peças de teatro que ele escreveu, estavam sempre em diálogo com essa tradição. Nos anos de 1930, Mário organizou uma missão de pesquisas folclóricas para reunir e catalogar músicas do Norte e do Nordeste brasileiros, músicas tradicionais e populares que, por descaso e desvalorização, naquela época já estavam se perdendo. Além de produzir um dos primeiros projetos de acervo musical da cultura brasileira, Mário sempre procurou disseminar esse conhecimento. Para Mário, o trabalho artístico era uma forma de agir sobre a sociedade. Ao rejeitar os padrões estéticos elitistas e valorizar o que a cultura popular produzia de melhor, a arte era capaz de enfrentar a violência da opressão cultural e da segregação social. MTST, a luta é para valer. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria, por mim vem assim tão triste, por mim vem assim tão triste, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia.